Olá, meu nome é Alvaro Gularte. Eu sou extensionista rural da Emater de Minas Gerais. Eu sou engenheiro agrônomo e também sou biólogo com especialização em meio ambiente. Todos nós nos alimentamos, vestimos e temos nossos bens de consumo. Nós sabemos, como engenheiro agrônomo e como produtores rurais, da importância que tem a agricultura e a pecuária para a produção de alimentos para a sociedade. Sabemos também que, para conseguir uma produção sustentável, nós dependemos de um meio ambiente equilibrado. Então, nessas áreas onde nós temos algum tipo de degradação que seja provocado tanto pela ação do homem, mas mesmo pela própria natureza, nós temos a necessidade de realizar medidas de mitigação para que possamos ter um ambiente equilibrado e podemos usufruir desses serviços ambientais. Para poder recuperar essas áreas que, porventura, estejam degradadas, nós lançamos mão de técnicas de restauração que podem ser muito úteis para a restauração desses ambientes que têm algum tipo de dano e necessitam ser recuperadas. Quando se trata de restauração ambiental, nós temos diversas técnicas com essa finalidade, para poder tornar esse ambiente equilibrado. Nós vamos falar, durante essas aulas, sobre algumas técnicas que têm sido utilizadas ultimamente via semeadura direta de sementes. Então, nós vamos utilizar uma técnica que é chamada MUVUCA. Vocês já devem ter ouvido o significado dessa palavra. Por exemplo, quando tem um aglomerado de pessoas num local público conversando, por exemplo, então, a gente costuma dizer, olha, ali tem uma MUVUCA de pessoas, né? Então, é um sentido, assim, de falar que é um aglomerado. Mas, nesse momento, nós vamos tratar aqui de um aglomerado, só que de sementes. Essas sementes serão utilizadas para fazer a restauração dessas áreas degradadas. Essa palavra MUVUCA, ela tem uma origem indígena, que significa mistura. E, no contexto da restauração florestal, nós vamos fazer uma mistura de sementes. Essa mistura de sementes, de árvores, de arbustos e de gramíneas, e elas vão estar misturadas com uma pequena parte de substrato. Esse substrato pode ser uma porção de terra ou mesmo areia, para compor um aglomerado de sementes que vai ser distribuído nessas áreas. Nós acreditamos que essa técnica da MUVUCA, ela é uma excelente técnica, porque, através desse modelo, nós vamos conseguir uma maior biodiversidade, com um custo bem mais barato do que a utilização de mudas para o plantio e recuperação dessas áreas. Para vocês terem uma ideia, nós vamos colocar 10 vezes mais árvores por hectare, com a metade do custo do plantio com mudas, além de ser uma maior diversidade de plantas nessa área. Um hectare representa uma área de 100 metros por 100 metros. Então, nessa área, é que a gente considera que é um hectare que nós vamos ter mais de 10 árvores, de 10 vezes árvores por hectare, do que o plantio de mudas. Nós vamos explicar nas próximas aulas como identificar as sementes nativas, quais as espécies que nós iremos utilizar, como fazer os procedimentos de coleta, como fazer o armazenamento, para que a gente faça o plantio numa época adequada, e os procedimentos para a realização do plantio. Finalizando esta aula, nós gostaríamos de reiterar que cada um de nós temos um papel importante na preservação do meio ambiente, porque é nele que estão os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência. Então, recursos naturais, como a água, como o próprio alimento e matérias-primas, estão aí à disposição no meio ambiente. Então, sem esses recursos, todas as formas de vida no nosso planeta poderiam se acabar. Na próxima aula, iremos falar dos cuidados especiais com os procedimentos de restauração. Quais são as práticas de segurança que devem ser seguidas para iniciar nossos trabalhos? Um abração a todos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto